E aí rapaziada beleza para quem tá chegando agora esse é o canal Wagner projetos está chegando agora se inscreve deixa o like lá compartilha com os amigos que aqui nesse canal você vai ver sempre alguma coisa diferente começando da série restauração nós já fizemos da tesoura e isso aqui é uma frisadeira eu vou mostrar para vocês como é que ela funciona e para que que ela serve e para o que que nós vamos fazer com ela para reformar beleza e mais uma vez aí acompanha o vídeo deixa nos comentários que vocês estão achando que ajuda bastante a gente aí beleza usado bom rapaziada máquina frisadeira para que que ela serve como é que é usada como é que ela funciona eu vou tentar explicar para vocês aí o a função dela bom é uma maquininha relativamente simples ela é de conformação de material para que que ela serve ela faz esses frisos aqui ó pode ser em tubo deixa eu ver se eu consigo mostrar direito tá vendo esses rebaixo aqui ó esses como eu vou falar essas esses frisos e ela consegue também conformar fazer reforço em uma chapa lisa porque uma chapa lisa dessa daqui ó ela é mole e olha essa daqui ó ela já tem uma resistência maior então ela é uma maquininha para fazer isso e para que que eu peguei ela eu peguei ela num na feira do rolo aqui de mojiguassu eu peguei paguei paguei 300 reais eu vou usar ela para fazer os for a interna do gol gt de corrida que deve estar no no nos vídeo do canal e para dar como ele vai ser todo o interno dela de alumínio eu vou fazer esses frisos para dar um acabamento e dar um reforço na chapa bom vamos ver como é que ela funciona a transmissão dela deixa eu tirar essa chapa é com a luz sem luz ela tem umas engrenagem ela é pura engrenagem deixa eu ver aqui ela é simples relativamente simples você vira aqui aqui tem uma tem uma manivela que aqui já não tem mais e você vai virando para dar transmissão aqui na frente deixa eu apagar a lanterna tá aqui você tem uma regulagem de tá vendo aqui eu consigo fazer isso dependendo da matriz que ela tem várias matrizes eu consigo acertar dar um ajuste fino esse daqui aqui é para você colocar o batente tá vendo aqui ó eu ponho aqui é meu batente travou ela e como é que ela conforma vou apagar de novo aqui ela com essa parafuso aqui você vai abaixando lâmpada de novo você vai abaixando tá vendo aqui e vai soltando ela tem essa regulagem de boca eu talvez vou tentar aumentar mais um pouco para ter mais espaço para trabalhar que mais como é que ela funciona vou tentar mostrar aqui com uma mão só peraí deixa eu voltar aqui eu vou acertar a câmera eu já mostro para vocês rapazada rapazada deixou vou colocar aqui eu não tenho uma alavanca então vamos na gambiarra vou colocar um alicate de pressão só para vocês verem depois eu vou ter que reformar mesmo como é que funciona aqui é o batente eu venho e encosto a matriz ela vai abaixar aí eu venho aqui e viro ela vai conformando lógico que a máquina está solta eu quero ver se eu coloco um redutor aqui para evitar porque a gente geralmente trabalha sozinho e fica difícil trabalhar ah eu esqueci acho que de desregular aqui peraí ela tem essa regulagem aqui vamos ver se está certo está errado espera um pouquinho aqui aqui já alinhei mais ou menos aqui levanto ela e venho de novo e aqui vai e volta você consegue fazer vários desenhos tem vários perfil então é uma maquinha bem versátil para você fazer até assoalho de carro se você quiser você consegue fazer os detalhes lateral de carro é só ter a matriz aqui aqui então ela faz isso bom agora vamos ver o que a gente vai fazer para reformar ela vamos desmontar e ver o que tem que fazer beleza vamos começar a desmontagem da frisadeira vamos começar tirando essas matrizes que pelo jeito deve estar tudo emperrada tem até plástico ali tudo enferrujada então vamos ver dá um trabalhinho dá mesmo até a próxima aqui colocaram até uma chave phillips pra travar essa peça aqui, bom deixa eu pegar aqui o sacapino vamos ver se sai vamos ver se eu vou pegar aqui Vamos lá. 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 Caramba. Vamos lá. 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 rapaziada, eu vou ver como é que eu faço aqui, senão fica muito longo e vocês não veem nada, eu vou estudar aqui e já volto rapaziada, ela é só graxa suja mesmo, então como é que funciona? ela para regular a matriz, ela faz isso, aqui é um cônico então ele vem aqui, empurra e volta então você tem a regulagem das matrizes mas era só a graxa velha, tudo já quase fechando, beleza? bom, agora é tentar tirar esse da frente aqui, o de cima saiu um tecface olha o que é graxa velha aí aqui vai uma molinha, que tinha caído então ela faz isso, você aperta o parafuso aqui e ela vai aumentando a força quero ver como é que eu vou montar essa mola depois bom, desmontada tá agora é ver o que precisa ser feito para a gente ir adiantando o serviço bom rapaziada isso é uma frisadeira desmontada agora é aquele velho processo lixar, lavar, lixar, pintar e ver o que eu vou fazer para melhorar essa frisadeira para mim poder trabalhar com ela tá bom? e eu acho que eu não vou colocar aquele processo de lixar quando chegar a piscina vai estar tudo pronto pelo menos a limpeza e ajuste beleza? bom rapaziada primeira fase completada foi desmontada já dei uma pintada aqui na carcaça dei um talentinho aqui nas peças previsão agora o que eu tenho que fazer pegar esses tarugos aqui e como eu falei da outra vez eu vou prolongar ela uns 120 milímetros ela vai ficar assim então eu vou enxertar essa peça aqui para aumentar a boca do da frisadeira e aumentar a capacidade dela e como esse vídeo já está ficando meio longo nós vamos encerrar por aqui e na próxima vocês já vão ver e eu vou ter que ver se eu acho um redutor para acoplar aqui para deixar ela elétrica e automática então vamos acompanhando aí bom rapaziada já foi feito aqui o adianto então agora é fazer a usinagem montar ver o que eu vou usar aqui o redutor ou o motor elétrico com variador de velocidade para mim poder trabalhar com ela automático então se vocês estão gostando aí essa é da série ferramentas restauração de ferramentas que sempre vai ter alguma coisinha que eu pego essas ferramentas para restaurar e vai ser para o uso meu também porque eu vou fazer para o Gol GT e fora as ferramentas sempre tem algum projetinho novo tem um ventania o garapêra que eu estou terminando e eu estou vendo aí uma nova onda moda lá nos Estados Unidos do brinquedinho legal para trazer para cá e eu vou ver se eu faço ele vai ser o primeiro do Brasil e vamos ver o que que acontece e não esquece deixa o like compartilha com os amigos aí para ajudar o canal a crescer e ajudar a gente a manter os conteúdos beleza? então mais uma vez obrigado rapaziada e não esquece